Bem-vindo, Câncer. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 23 de outubro de 2024, em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cofavorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar. Hoje, Câncer, o universo está convidando você para uma transformação profunda. Ao longo deste dia, você pode experimentar uma mudança significativa em sua perspectiva, onde sentirá que está se libertando de correntes que o prenderam emocional ou mentalmente por algum tempo. Se você tem se apegado a situações do passado, a medos ou inseguranças, hoje é o momento de tirá-los e ver a realidade com clareza. É como se uma máscara finalmente caísse. Revelando o que sempre esteve oculto, permitindo que você veja as coisas como elas são. Este dia também pode trazer consigo a quebra de velhos padrões, especialmente aqueles relacionados a apegos emocionais ou dependências. Se você tem esperado por algo de alguém, seja uma mensagem ou um sinal, é hora de parar de fazer isso. Seu poder está em seguir em frente sem expectativas. Às vezes, quando paramos de esperar, as coisas começam a se mover por conta própria, e hoje você pode descobrir que, ao abrir mão desse controle, as energias ao seu redor começam a fluir. No amor, é importante que você pare e observe sem ansiedade. Se você tem uma pessoa especial, sua atitude hoje, ao parar de se dar tanto ou ser tão atencioso, pode gerar uma mudança profunda na dinâmica. Ao não forçar as situações, seu parceiro sentirá sua ausência dessa atenção constante e provavelmente perceberá o quanto ele ou ela valoriza sua presença. Essa mudança sutil, mas poderosa, abrirá as portas para um novo ciclo no relacionamento, cheio de mais reciprocidade e clareza. Para os solteiros, hoje pode haver uma revelação interessante. Alguém que tenha observado você silenciosamente, talvez alguém do passado, e embora tenha mantido seus sentimentos escondidos, eles estão prestes a emergir. A energia lunar indica que essa pessoa está se preparando para dar um passo em sua direção, embora o faça com cautela. Na frente profissional, se você se sentiu bloqueado ou inseguro sobre um projeto ou decisão importante, hoje é um dia em que as coisas começam a andar para frente. O progresso pode parecer lento no começo, mas esteja confiante de que os movimentos serão firmes em direção ao sucesso. Além disso, é um bom momento para qualquer negociação, pois você conseguirá o que precisa se ficar calmo e não deixar o estresse tomar conta de você. Câncer, hoje é um dia para ouvir sua intuição, para seguir aquela voz interior que te guia em direção ao seu melhor destino. Não deixe que dúvidas ou medos te impeçam. A clareza que você estava esperando finalmente chegou. De acordo com algumas interpretações da Carta da Lua no Tarot, esse processo de introspecção e revelação te levará a se conectar profundamente com sua verdadeira essência. Então confie em si mesmo e no que você sente, porque você está no caminho certo para uma grande libertação. Leitura de Tarot de hoje para seu signo Câncer, hoje é um dia crucial para você. As injustiças que você sofreu no passado estão sendo corrigidas de uma forma que você nunca imaginou. O As de Copas traz a você uma felicidade que vem como um golpe de sorte, restaurando o equilíbrio que você havia perdido. Pode ser no reino do amor, mas também pode ser uma recompensa por todo o amor e esforço que você deu sem esperar nada em troca. O julgamento mostra que você finalmente triunfou sobre a adversidade, e os seres espirituais olham para você com admiração por como você superou seus desafios. A Carta da Morte indica que este é um ciclo de profunda transformação para você. Tudo o que antes o bloqueava, seja em um nível emocional ou material, está desaparecendo. Você está se libertando e se preparando para um renascimento cheio de possibilidades. O Rei de Copas revela que alguém está observando você silenciosamente, possivelmente uma pessoa de interesse romântico ou alguém que é atraído por sua energia. Essa pessoa pode ser mais jovem ou menos experiente no amor, mas se sente magnetizada por sua força e espiritualidade. Por fim, Defoe lembra que, embora o caminho à frente possa parecer incerto, você tem uma missão divina a cumprir. Não hesite em se lançarem novas oportunidades com coragem, porque o melhor ainda está por vir. Hoje, Câncer, o universo está recompensando você por tudo o que você deu e sofreu. As energias negativas se dissolvem e você dá lugar a um estágio de renovação completa. A felicidade e o amor encontram você quando você menos espera, e o sucesso é garantido em tudo o que você se propõe a fazer. Abrace este momento de transformação, porque o que é injusto finalmente é reparado e o que é seu vem até você. A felicidade bate à sua porta de repente e abundantemente. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Câncer, o reino financeiro, pode mostrar alguns desafios, mas também oportunidades importantes. Você pode estar lidando com preocupações sobre sua situação financeira, até mesmo sentindo um fardo significativo sobre seus ombros. Essa sensação de estar preso em um ciclo de incerteza está prestes a mudar. Embora a ansiedade financeira tenha sido intensa, hoje você começa a ver pequenos sinais de progresso que lhe permitirão respirar mais facilmente. O movimento em suas finanças será gradual, mas constante, então mantenha a calma. O tarot revela que esta semana pode trazer oportunidades inesperadas de renda ou progresso em seus negócios, especialmente se você tem um projeto em andamento. Se você está pensando em fazer uma compra grande, como um carro ou propriedade, este é um bom momento para negociar. O segredo é não se apressar, pois pequenos detalhes podem fazer a diferença no sucesso de suas transações. A carta do carro indica que você será capaz de superar esses obstáculos com determinação. Além disso, preste atenção às negociações, pois você pode se ver envolvido em situações que exigem paciência e estratégia. No final, sua capacidade de manter a compostura será o que permitirá que você feche esses negócios a seu favor. A fortuna está do seu lado se você tomar decisões informadas e certificar-se de pesar bem suas opções antes de se comprometer. Por fim, em termos de sorte, parece que pequenos riscos calculados podem valer a pena hoje. Não se trata de brincar com o destino, mas sim de confiar na sua intuição quando sentir que uma oportunidade está batendo à sua porta. Use o número 5 como um talismã durante o dia, pois ele representará aquelas mudanças positivas que estão por vir. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 23 de outubro são 9, 48, 7, 26, 31, 5. Amor diário. No amor, este dia marca um novo estágio de libertação para você. Câncer. Se você tem sentido uma forte dependência emocional ou laços em seu relacionamento, hoje você notará uma mudança significativa. Você não se sente mais preso à necessidade de esperar por atenção ou reciprocidade de seu parceiro. Em vez disso, você decide deixar de lado essas expectativas e se concentrar em sua própria paz interior. Essa mudança não só lhe trará mais serenidade, mas também impactará seu parceiro de uma forma inesperada, levando-o a valorizá-lo ainda mais. Para aqueles que estão em um relacionamento, hoje você pode experimentar uma pausa na dinâmica que você tinha. É um momento em que você se afasta um pouco para observar com calma. Essa ação, embora possa parecer significante, permitirá que seu parceiro reflita sobre o que sua presença na vida dele realmente significa. No final do dia, essa mudança de energia pode abrir um novo ciclo no relacionamento, um que seja mais equilibrado e sincero. Se você é solteiro, esteja preparado para surpresas. Alguém que tenha observado você silenciosamente, possivelmente alguém do seu passado, está pensando em se aproximar. O tempo que passou apenas intensificou os sentimentos deles por você. Hoje, essa energia silenciosa se transforma em um impulso mais forte e você pode receber sinais de interesse. Fique de olho nas pessoas ao seu redor, pois alguém pode estar escondendo seus verdadeiros sentimentos por você. Este é um dia para o amor verdadeiro e profundo, mas de uma perspectiva de libertação emocional. Não se apegue ao que não lhe pertence. Confie que o universo o guiará para o amor que você merece. Sua intuição será sua melhor aliada para discernir quais relacionamentos são autênticos e quais são baseados em ilusões. No trabalho, no local de trabalho, câncer, é provável que você sinta alguma pressão ou preocupação sobre uma situação que permaneceu estagnada. Seja um projeto, uma promoção que não vem ou medo de não corresponder às expectativas, este dia será fundamental para que tudo comece a se desbloquear. O tarô sugere que o movimento eventualmente virá, mas o fará lentamente. A chave é manter uma atitude paciente e focada. Hoje é um bom momento para tomar decisões estratégicas. Se você tem considerado fazer mudanças em sua carreira ou embarcar em um novo projeto, este é o dia para começar a planejar. Às vezes, as oportunidades não são óbvias, mas se você prestar atenção aos detalhes, poderá descobrir novas maneiras de seguir em frente. Não tenha medo de explorar caminhos diferentes, pois este pode ser o início de uma mudança positiva em sua carreira. Se você sente que seu emprego atual não está alinhado com seus verdadeiros desejos, este é um bom momento para avaliar suas opções. O tarô revela que pode haver oportunidades ocultas que você não considerou, e hoje é um dia ideal para explorar essas possibilidades. Se você está em uma fase de busca de emprego, confie que a energia que você está colocando em seus esforços logo dará frutos. Além disso, a cor branca, que simboliza clareza e pureza, é uma excelente escolha para usar no trabalho hoje, pois ajudará você a manter a mente limpa e o foco em seus objetivos. Permita que essa cor lhe dê a serenidade necessária para tomar boas decisões. Saúde. Quanto à sua saúde, câncer, este dia convida você a prestar atenção ao seu bem-estar emocional. Tensões acumuladas, ansiedade ou estresse relacionado ao trabalho ou as finanças podem estar afetando sua saúde mental e física. Hoje é um bom dia para liberar esse fardo emocional se permitir uma pausa. A carta do carro, que aparece duas vezes em sua leitura, indica que, embora você esteja avançando, precisa encontrar o equilíbrio entre esforço e descanso. O autocuidado será essencial hoje. Tirar um tempo para relaxar, respirar profundamente e praticar atividades que o conectem com o seu interior será essencial. Você pode optar por uma caminhada ao ar livre, praticar meditação ou simplesmente dar a si mesmo algum tempo sozinho para processar seus pensamentos. O objetivo é que você consiga encontrar um espaço para reflexão e descanso mental. Além disso, o estresse econômico ou de trabalho pode ter afetado seu sono nas últimas noites. Se sim, considere criar uma rotina noturna que o ajude a relaxar antes de dormir. Tomar um banho quente, ler um livro ou ouvir música relaxante podem ser pequenas mudanças que fazem uma grande diferença no seu bem-estar geral. Não se esqueça de ouvir seu corpo. Hoje pode ser um bom momento para rever seus hábitos alimentares ou de exercícios. Manter uma dieta equilibrada e se movimentar regularmente não só melhorará sua energia física, mas também terá um impacto positivo em sua saúde emocional. Família e amigos Hoje, a energia familiar pode parecer mais harmoniosa, embora seja importante que você preste atenção à comunicação com seus entes queridos. A liberação emocional que você experimenta em outros aspectos da sua vida também influenciará a dinâmica familiar. Se você tem sentido tensão com algum membro da sua família, hoje é um bom dia para adotar uma abordagem mais gentil, permitindo que as conversas fluam sem pressão. Se houve conflitos ou mal entendidos recentes, é o momento ideal para abordar essas questões de um lugar de calma e compreensão. A Carta do Mundo sugere que um novo ciclo está se abrindo nos relacionamentos familiares, um que trará mais clareza e encerramento para situações pendentes. Aproveite a energia positiva de hoje para fortalecer os laços com aqueles que você ama. Além disso, este é um bom dia para passar tempo de qualidade com sua família. Se você tem estado emocionalmente distante, hoje você pode sentir uma necessidade de se reconectar com aqueles que são importantes para você. Mesmo que as circunstâncias não permitam um encontro pessoal, uma ligação ou mensagem de afeto pode fazer toda a diferença. Para aqueles que são pais ou têm filhos, a energia do dia sugere que oportunidades podem surgir para ensinar-lhes lições valiosas sobre paciência e resiliência. É um bom momento para mostrar a eles pelo exemplo que os desafios podem ser superados com calma e determinação. Compatibilidade. Hoje, câncer, sua compatibilidade será muito forte com os signos de escorpião e peixes. Esses signos de água compartilharão sua profundidade emocional e entenderão você em um nível mais intuitivo. As conversas com esses signos fluirão facilmente e é provável que você encontre apoio inesperado neles. Se você tem algum relacionamento próximo com um escorpião ou peixes, hoje é um bom dia para fortalecer esses laços. Você também se sentirá em sintonia com touro e virgem, signos de terra que trarão estabilidade e realismo à sua vida. Esses signos ajudarão você a permanecer firme quando as emoções parecerem muito intensas. É um bom dia para compartilhar ideias ou obter conselhos desses signos, pois eles fornecerão uma perspectiva prática e calma. Por outro lado, você pode sentir algum atrito com os signos de Ares e Libra. Enquanto Ares pode parecer muito impaciente ou direto, Libra pode parecer indeciso diante de seus desejos por clareza. Em vez de confrontá-los, busque o equilíbrio e tente encontrar um ponto em comum onde puder. Por fim, signos de ar, como gêmeos e aquário, também lhe trarão frescor mental, ajudando-o a encontrar novas formas de pensar e soluções criativas para quaisquer desafios que enfrente. Sua cor da sorte hoje. A cor branca será sua aliada hoje. Câncer. Esta cor simboliza a clareza, a pureza e a paz de espírito de que você tanto precisa agora. Usar esta cor ajudará você a manter o foco e lhe dará a serenidade necessária para navegar pelos desafios que você enfrenta. A frase do dia. A verdadeira libertação não vem de esperar que as circunstâncias mudem, mas de mudar nossa atitude em relação a elas. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!